Tato reto, as ideias de meu grau, tá ligado, mano? Foi nós ouvindo aquela hora aqui, o bagulho tá louco Sei que o pai me guia onde eu fui e onde eu caminhar Sei que tuas mãos me dão auxílio pra eu me levantar Vai valer a pena todos os forços que aqui eu passar Pode demorar, mas minha hora vai chegar E eu quero ver os menores a quebrada zoando, tirando o barato, tirando o lazer Respeitando os mais velhos, aprendendo com eles pra evoluir, pra crescer Determinada muda o estado, eu quero o seu estado, que eles podem crer Que a favela pode vencer, são de coração, minha zima pra todos irmãos São puro, leal, verdadeiro pra todos parceiros, aquele salvão Bem de manhã se escutei o mal no moão Falava de Deus nas orações Iluminado, ser iluminado Sou abençoado pelo criador Estou iluminado, ser iluminado Ser iluminado eu sou, abençoado pelo Criador estou Sei que o Pai me guia onde eu fui e onde eu caminhar Sei que tuas mãos me dão auxílio pra eu me levantar Vai valer a pena todo esforço que aqui eu passar Pode demorar, mas minha hora vai chegar E eu quero ver os menores a quebrada zoando Tirando o barato, tirando o lazer Respeitando os mais velhos, aprendendo com eles Pra evoluir, pra crescer Determinada muda o estado, eu quero o seu estado Que eles podem crer, que a favela pode vencer São de coração, me azima pra todos irmãos São puro, leal, verdadeiro, pra todos parceiros, aquele salvão Bem de manhã se escutei o Manu Moan Falava de Deus nas orações Iluminado, ser iluminado sou, abençoado pelo Criador Estou iluminado, ser iluminado Estou abençoado pelo Criador Estou iluminado, ser iluminado Estou abençoado pelo Criador Estou abençoado pelo Criador Estou abençoado pelo Criador Estou iluminado, ser iluminado Não copia não, essa é a realidade do funk Estou abençoado pelo Criador Estou abençoado pelo Criador